Brigadeiro de colher sem leite condensado Para começar essa receita, numa panela em fogo desligado A gente vai acrescentar o leite Pode ser qualquer tipo de leite que você tiver O açúcar A margarina Eu no caso usei margarina, mas se você quiser usar manteiga, pode também O chocolate em pó Eu usei chocolate para não ficar tão doce, tá? Se você quiser usar chocolateado, pode usar Liga o fogo em fogo baixo E vai começar a misturar até dissolver tudo E todos os ingredientes se misturarem, tudo direitinho Até ficar homogêneo, gente Depois que ficar homogêneo, a gente vai contar mais ou menos 15 minutinhos Mexendo em fogo baixo Tem que deixar em fogo baixo para ele não subir tudo Olha lá Depois, nesse ponto, conta 15 minutinhos Ele vai começar a ferver assim Vai querer subir Então você tem que mexer bem Põe força aí no seu bracinho e mexe Porque senão vai sujar o fogão, tá bom? Então mexe Na hora que tiver nesse ponto assim, olha Super bonito, lisinho, gostoso Tá pronto E gente, eu achei que ficou muito melhor assim Sem leite condensado Ficou menos doce Ficou mais lisinho Ficou uma delícia Então se você gostou Clica aqui embaixo No gostei Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo também O que você achou Eu ainda coloquei esse brigadeiro Em cima de um bolo que eu tinha feito E ficou assim Então um beijo E até a próxima E até a próxima